Fala aí, meu parceiro, como é que funcionava essa sala aqui de informática? Vocês tinham conhecimento dessa sala? Na verdade, essa sala aqui nem funcionava. A gente nem sabia que tinha computador, tanto que todo mundo quando viu o computador era amarelo, o caramba, ficou meio surpreso e tudo mais, mas a gente não sabia que existia essa sala, não sabia que, a gente só sabia que aqui tinha uma sala de informática, mas não que funcionava, tanto como funciona agora. Tá tudo funcionando? Todos os computadores funcionam perfeitamente, sem problema nenhum, e com internet ainda por cima, que é o, sei lá, o primordial hoje em dia. E o que você acha de tudo isso? Ah, descaso e falta de comprometimento da direção com os alunos. Que é o principal ponto que, normalmente, a gente aborda aqui, que é a forma que a diretora tratava os alunos, que é totalmente jogada. Fica totalmente jogada. Me diz qual vai ser, então me diz qual vai ser, me diz qual vai ser, pois a gente não vai se render, querem ver o povo adoecer. Me diz qual vai ser, então me diz qual vai ser, me diz qual vai ser, então me diz qual vai ser, só alguém se satisfazer, abusando de todo poder. Todo filho de político, tinha que estudar em colégio público, acho justo e presenciar tamanha ousadia, uma escola que não tem ninguém na portaria, uma não variagem, só pra variar, demissões por alegações injustas, uma má gestão, suja e incompetente, quem demite o faxineiros que faxina a própria mente. Falta muita verba pra manutenção, tá faltando a devida atenção, deu milhões pra supervia pra não aumentar passagem, o governador só pode tá de sacanagem. O que você achou aí do dia da escola ocupada? Achei uma ideia interessante, principalmente para os jovens hoje, tomarem ciência e consciência da vida, dos seus compromissos com a sociedade e principalmente com a educação que hoje tá latente em suas vidas, né? É oportunidade única que tem, primeiro aí, né? De ver a educação sob um outro ponto de vista, de pai, aquilo que eu fui, um estudante, hoje é muito diferente, mas é tudo a coisa, chegar a uma educação, talvez até melhor do que eu tive em colégio particular, hoje em colégio público, mas que o governo cumpra e sabe que é a população que é dona disso. Não existe governo democrático se não houver o povo apoiando. E muito legal esse apoio que os alunos estão tendo, dos professores, dos alunos, dos artistas populares. É um evento hoje que eu assisti, muito legal, não é a música que eu ouço, não é a música dos meus antepassados, mas com muito conteúdo, né? Conteúdo até educativo, né? Educação, esse é o verbo firme. Educação, estamos de volta ao governo que só quer maripolar, que é monoponetar. Eu chego assim agora só pra revolucionar. Eu posso fazer até cabela se o beat falhar, eu posso até chegar assim na voz representar, porque não preciso de caixa, não preciso de mic, só preciso da ideia, não preciso de pipe, não preciso de Nike, só preciso fonética. Fazendo freestyle na rima que é bem elétrica, posso até acelerar, usar o meu flow, fazendo minha rima, demonstrando o meu show. É a pura capela, pura dicção, eu, todo tipo de informação, posso botar a base, a base pode virar, outro ano pode chegar pra poder já remar, batalha sem de sangue, batalha de conhecimento, pode demonstrar todo uso e argumento, todo conhecimento que você tem pra passar. Muito obrigado pelo ouvido poder emprestar. Obrigado por assistir.